Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar, ligue 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, é claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, sabe quando você chora por causa da cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E pode ganhar cestas também, kit Sazon, como essa que a gente estava mostrando aqui para você. Todas as semanas você pode levar um super kit Sazon para casa, com todos os temperos Sazon, ainda tem um azeitinho aqui, tem um pacotinho para fazer franguinho empanado, show de bola, tudo isso mandando aquela sua foto, bem arrumadinho, aquele prato suculento que você faz para toda a família, para o 993-29-6085. Quanto mais criativa a foto, maiores são as suas chances de levar para casa um super kit. E o kit dessa semana, a gente vai mostrar para você o resultado na próxima segunda-feira, hein? Fica atento. E no final do mês, vai ter um super jogo de panelas. A semana que vem já, hein, gente? Vai mandando as fotos para levar esse jogo de panelas para casa e manda para o 993-29-6085. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. 11 horas e 35 minutos, presta atenção nessa história. Um homem que se passava por policial, lógico, falso policial, foi preso, preso em flagrante. E olha só o que ele fazia. Se passando por policial, ele rendia mulheres na rua, pegava essas mulheres, colocava dentro de um carro, as ameaçava e depois estuprava. Além, é claro, de extorquilas. Uma situação complicadíssima. O detalhe é que quando foi preso e em frente às câmeras, em frente à imprensa, o bandido pirou o cabeção. Não queria que ninguém o visse, não queria que mostrassem o rosto dele, o que não adiantou muita coisa. Deu trabalho para a polícia, mas vai responder agora pelo crime que cometeu. Reportagem na tela, solta o destaque de polícia aí. Edson de Oliveira Neves, de 45 anos, é apontado como um suspeito de vários estupros aqui na capital. Segundo a polícia, ele se passava por investigador para abordar as vítimas. Durante a apresentação, ele deu trabalho aos investigadores. Ele não queria que o rosto dele fosse divulgado para evitar que outras vítimas o reconhecessem. Foram precisos dois homens para levá-lo até a cela. De acordo com as investigações, a Zona Norte era a principal área de atuação do criminoso. Edson agia em via pública. Ele parava a pessoa e dizia que ela era investigada por crime de estelionato e a obrigava a entrar no carro dele. Ele é inocente, mas ele já comete esses crimes desde 2005. Então nós queremos conclamar a população que compareça ao 19º DIP, né? Que se reconhecendo esse Edson, que sempre atacava as vítimas no Celta Prata, vem a delegacia para fazer o reconhecimento, porque nós precisamos de mais dados, de mais vítimas para que esse meliante passe um bom tempo na cadeia. Com essa prisão, já são oito passagens pela polícia, dentre roubo ou extorsões mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Agora o suspeito vai ficar preso à espera da justiça. A foto dele aí na tela, que é para ele ficar bem famoso, né? Não quis mostrar o rosto, mas agora vai ficar famoso, porque o programa agora tem muita audiência. Principalmente na zona onde ele agia. Uma das mais populosas da cidade, um covarde. Que se passava por policial. Serve bem essa história, né? Que nojento isso. Se passava por policial, abordava mulheres na rua, dizendo que elas tinham envolvimento com algum tipo de crime. As colocava dentro do carro. Quando elas estavam ali dentro do carro, em claro, em uma situação de terror, sem entender nada, ele começava a trabalhar na mente. Olha, você vai ser preso, olha, vai acontecer isso, estou te levando para a delegacia, vou te prender, vou te entregar para a justiça, enfim. A mulher, mas eu não tenho nada, não fiz nada, não tenho nada a ver com isso. Tem, tem sim. E dessa maneira, ele aterrorizava até certo ponto, em que ele dizia, bom, mas, mas a gente pode resolver essa história por aqui. Olha a sua cara de pau, né? A covardia. Mas, a gente pode resolver por aqui. E dessa maneira, ele extorquia, estuprava e abandonava as vítimas na rua. Fique imaginando quantas mulheres indefesas não caíram nas mãos deste covarde que tem inúmeras outras passagens pela polícia. Que usava a inteligência e a mente dele simplesmente para abordar pessoas indefesas, aterrorizá-las e estuprá-las e extorqui-las. Uma situação bastante complicada. Aí depois, aí depois, faz esse número no meio da delegacia, coloca aí de novo, coloca aí. Aí fica gritando, dizendo que, ai, me tirem daqui, socorro. Socorro pediam às mulheres e ele estuprou. Socorro gritavam às mulheres e não podiam nem gritar porque a situação era de terror mesmo, né? Foram obrigadas a caladas passar por uma situação dessa. De violência sexual, violência psicológica, tudo isso ele fez. Aí depois, depois, ele quer dar uma de indefeso, de vulnerável, né? Diante das câmeras. Coloca aí a imagem dele. Olha o trabalho que dá para os investigadores. Vai começar a gritar. Olha, eu vou dizer... A casa caiu para ti, mano. Nessa hora grita, né? Nessa hora grita. E tem sempre alguém ali da família, né? Que vai, ô meu Deus, tadinho. É porque não conhece. É porque não passou pelas mãos dele. É porque não passou pelas garras desse bandido. Perigoso, inúmeras passagens pela polícia. E agora vai responder. Mas ele estava gritando porque ele não imagina o que vem pela frente. Ele achava que ia passar a vida toda estorquindo, estuprando, aterrorizando mulheres. E nada ia acontecer com ele. Só que, literalmente, como o Ricardinho colocou aí, a casa caiu. E não adianta espernear. Está igual o curumim quando entra na peia. É assim mesmo, né? Está igual o curumim quando faz aquele barulho, mas é tudo agar. É tudo encenação. Entendeu? Curumim, quando apanha, é desse jeito. E grita, e faz, e vai morrer, e soluça, e chora. E depois, cinco minutos, depois está já aprontando a outra. A próxima travessura. A diferença é que curumim é inocente. Esse aqui, não. Esse não é inocente, não. Esse é um marmanjo, estuprador, aliciador, que amedrontava as mulheres e ainda se passava por autoridade policial. Marcelo Asmar, deixo contigo, que se eu continuar aqui, eu vou acabar falando deste. Amaral, são dez anos. Vocês que estão em casa aí, junto comigo aqui também, estou aqui acompanhando essa notícia. Dez anos que ele está estuprando, enganando, atrás de uma autoridade imposta por pessoas que trabalham e que passam uma vida inteira para fazer o nome, atrás de uma farda, que outras pessoas se sacrificaram para poder fazer o nome, para poder dar essa autoridade. Esse homem aqui está há dez anos. Eu vou reiterar aqui o pedido do delegado. Eu vou reiterar que essas mulheres que foram ofendidas, enganadas e estupradas por esse homem, que procurem a delegacia e façam a sua denúncia, que é para ele poder ficar todo o tempo, para cada mulher que ele estuprou, cada mulher que ele enganou, ele receba uma pena. Vejam vocês a responsabilidade que essas mulheres agora têm. É a hora de vocês denunciarem, é a hora de vocês contarem. A gente se compadece francamente com a família dele, porque ele é um homem casado. A gente vê lá que tem uma imagem que aparece a aliança na mão dele. Ele é um homem casado. E para a mulher, ele vai virar e vai dizer, amor, eu não fiz isso, isso é mentira, estão armando contra mim. E aí vai aparecer um monte de armação e que não é coisa nenhuma. Porque a polícia não prende ninguém por armação. A polícia prende quando tem provas. É isso que acontece. Então não se engane, denuncie e faça avolumar a quantidade de penas contra esse homem que tem que ficar preso, porque ele não é bom. Quando a coisa cai, quando a coisa estraga, ele vira um covarde. É muito bom a gente ter coragem atrás de uma farda mentirosa, porque ele se mentiu, se passou por policial, e atrás de uma falsa ameaça. É muito bom. Na hora que o vamos ver, na hora da vida real, eu quero ver você ter coragem. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. São 11 horas e 43 minutos. A gente vai atender agora. Alô? Alô? Com quem eu falo? Zé Francisco. Zé Francisco fala de onde, seu Zé Francisco? Eu falo de Nova Conquista. Nova Conquista. O que está acontecendo aí, seu Zé? Não, não está acontecendo nada. Está acontecendo aí. Me chocou agora ver a cara desse vagabundo aí. E o Amaral Augusto ficou feito um gomeco aí, alisando a cara dele aí. O Amaral Augusto tem que botar para cima da polícia. O que é que ele tem melhor que o outro homem? O Amaral Augusto tem que mostrar a cara de Isabel Graninha de tudo que é coisa aí. O que é que não vai ver ele no caso de uma doida na polícia aí para mostrar a cara desse vagabundo aí? Ele tem que mostrar. Seu Zé Francisco... Até se ele fosse polícia, ele tem que mostrar a cara dele também. Imagina que ele é um vagabundo. Eu queria estar na hora da delegacia quando chegou aí, que eu tinha tomado a frente da polícia e eu estava no muro na cara dele. Ô, seu Zé, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente entende a sua revolta e a cara dele está aqui. E sabe por quê? Não, eu não conversa aqui, mas eu queria ir a falar na delegacia. Eu sei, eu sei. O senhor está revoltado assim como a gente. Deixa o seu Zé falar aí, diretor. Não tem problema não. Pode falar, seu Zé. Pode falar, o senhor está revoltado. E no momento que a gente bota a foto dele aqui, eu vou lhe dizer por quê. A Márcia já até explicou, mas eu vou repetir. É porque tem muitas vítimas que ao longo desses 10 anos acabaram caindo nas mãos dele. E nesse momento é importante que essas vítimas cheguem até a polícia, ainda que de maneira anônima, sem a gente ter conhecimento. Basta a polícia saber, porque isso oferece respaldo para a justiça condená-lo, seu Zé. É por isso que a gente bota a foto dele aqui. Eu também não estava lá, viu? Eu também não estava lá, mas se eu tivesse o negócio ia ser complicado. Obrigado, viu, seu Zé. Mas eu vou só explicar rapidinho. Eu sei que o público aqui é o programa de televisão. Você consome que vocês têm essa foto aí. Eu quero saber por quê que não botou a cara dele. Se não tivesse a foto aí, ninguém ia ver, é? É verdade, seu Zé. Se não fosse essa foto aqui, o cabrão que se jogou no chão. Bota a foto dele. Bota a imagem aí para o seu Zé entender o que aconteceu. Bota a imagem aí. Olha o que o caboclo fez, seu Zé. Olha aí o que ele fez. Deu trabalho, rapaz, mas deu trabalho. Aqui são dois homens, dois investigadores. Olha aí, ainda gritou, seu Zé. Ainda gritou. É por isso que o seu Zé está revoltado. Mas o seu Zé não está revoltado, não é por menos, não. A gente se revolta aqui, Marcelo, mas junto com o seu Zé de ver uma cena como essa. Amaral, o seu Zé está falando lá do Nova Conquista indignado. Deve ter filha, deve ter esposa. E todo mundo aí, eu que sou mulher, estou indignada. Porque a gente, às vezes as pessoas não sabem, são humildes, não entendem qual é a verdadeira responsabilidade de um policial. E como que ele tem que ser abordado? Aí cai numa mutreta dessa. Cai numa mutreta dessa. O seu Zé é só o porta-voz da comunidade para dizer que todo mundo está indignado também junto com o seu Zé. E é nisso que a gente está batendo aqui. A responsabilidade, nesse momento, das vítimas. A gente entende o sofrimento, entende a agonia, entende o aperreio que passou na cabeça. Mas, gente, policial militar mesmo não funciona desse jeito. O policial militar não faz trocadilho. O policial militar não negocia. O policial militar, quando está na razão, quando está com o mandado na mão, né? No caso aí, ele estava na responsabilidade aí, assumindo aí como um policial civil, ele tem um mandado. E quem cumpre o mandado é o policial militar. O policial militar, junto com o policial civil, é que vai lá e ninguém aborda. Gente, é bom que se diga isso aqui. Ninguém tem essa autoridade. Ninguém tem. Quando você é abordado, quando você é notificado, você precisa se dirigir à delegacia para poder ver o que está acontecendo. Ninguém chega com a história de estar respondendo para o processo, isso e isso, sem você saber antecipadamente, gente. Vamos lá. Vamos ter firmeza. A firmeza da verdade. A firmeza de quem está com a sua razão. Porque um homem de bem não precisa gritar, não precisa espelhar, não precisa nada. É só falar. Porque a boa verdade, ela por si só já está ali fundamentada com toda a sua autoridade, com todos os seus direitos. E não precisa ficar se debatendo como esse caboclo está fazendo aqui. Então as vítimas vão até a delegacia para fazer a sua queixa, para poder fazer com que ele cumpra todos, todos os crimes que ele cometeu. Não cai nessa de que ele já está preso, que ele já está respondendo o processo. Não precisa você ir lá. É importante que você vá para que ele responda por mais uma pena. Repito, reitero essa responsabilidade das vítimas que estão aí envolvidas e que foram ameaçadas por essa pessoa, Amaral. Alô Nova Conquista, obrigado pela audiência. Seu Zé, obrigado pela participação ao telefone da comunidade. É sempre bom receber participação calorosa de cada um de vocês que interagem com a gente. Diretor, bota a imagem de novo do bandido grita pra caramba esse bandido, né? Bota a imagem dele se jogando no chão aí. A imagem dele se jogando no chão que eu lembrei. O pessoal que está assistindo a gente no interior do estado sabe muito bem. Parece porco quando vai para o abate, meu amigo. Faz um barulho terrível. É inacreditável. Olha, parece porco quando vai para o abate. Agora grita, né? Agora estribucha. Olha, a família que me desculpa, mas não merece nenhum tipo de consideração. Um homem que aterrorizou centenas de mulheres ao longo de 10 anos se passando por policial civil. Que absurdo, né? Que cara de pau. Vai se ver agora com a justiça e com as vítimas que certamente vão reconhecê-lo e endossar aí o número de provas contra ele. 11 horas e 49 minutos. Informação de acidente na rodovia BR-174. Ontem à tarde, um delegado aposentado da Polícia Civil acabou se envolvendo em um acidente. O carro que ele dirigia capotou na altura do quilômetro 61 da rodovia BR-174. E aí ele acabou morrendo. Perdeu a vida na rodovia nesse grave acidente. Ele e a mulher que estavam no carro acabaram sendo cuspidos, lançados para o lado de fora e o Bernardo de Oliveira acabou morrendo ainda no local. A mulher sofreu alguns ferimentos e a gente vê pela fotografia as condições em que ficou este carro. Olha só que situação. O carro ficou bastante reduzido depois desse capotamento ali na altura do quilômetro 61. E pelas condições de um dos pneus traseiros, a gente observa aqui, olha. Esse pneu aqui, pelas condições, possivelmente, nesse tipo de carro, o pneu deva ter estourado. Ele perdeu o controle e capotou. É claro que quem vai responder isso será a perícia. O que é, Juscelio? Investigador mesmo, não é delegado? Porque eu fiquei sabendo ontem à noite que era delegado aposentado. Confirmou que é investigador. Então a gente corrige aqui ao vivo a informação de que era um investigador aposentado e não um delegado, como eu falei. Mas lá no finalzinho da foto, você está vendo que tem um pneu que está diferente dos demais, né? Pneu traseiro, aliás, que é responsável pela maior parte dos capotamentos nesse tipo de carro e nesse tipo de picape. Então aquele pneuzinho lá atrás, olha, você percebe que ele está com características de que explodiu, que estourou. E geralmente é isso que acarreta esse tipo de capotamento. Possivelmente os dois estavam sem o cinto de segurança, né? Os dois estavam sem o cinto de segurança e foram jogados para fora do veículo exatamente por estarem sem o cinto de segurança. A mulher escapou com ferimentos, ele não resistiu e acabou morrendo. É mais um acidente registrado na rodovia BR-174, infelizmente, né? Está feito o registro aí. 11 horas e 51 minutos. Marcia Lajmar, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos mesmo, Amaral. Vamos falar de festa, só que a gente não vai falar de Parintins, gente. Pessoal que não conseguiu ir a Parintins, porque quer uma balada mais tranquila, voltada ali para a reflexão, eu tenho uma opção para vocês. É a Cristoteca, é isso, Júlio? Bom dia, bom dia, meninas. Exatamente, Márcia, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Viemos falar da Cristoteca, um pouco desse evento que acontecerá aqui em Manaus. Nós somos de São Paulo, nós somos do Ministério Aliança de Misericórdia. Viemos para fazer o show da atração principal dessa noite. É a segunda edição desse evento aqui em Manaus, né? Outra edição aconteceu há cinco anos atrás, só em 2010. E depois de muitos pedidos a gente está voltando com essa edição desse evento aqui. É uma balada, uma balada católica, uma balada cristã. Um momento em que a família se reúne, um momento em que o jovem se reúne sem álcool, sem droga, sem violência. Mas uma noite de festa, das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Olha só, que legal, né? O pessoal que está aí, que não pode ir para parentes, porque prefere aí uma balada tranquila, calma. Essa é a opção. Vai acontecer lá no Manaus Plaza, né? Ingresso R$15,00. Onde é que compra o ingresso? Os ingressos podem ser comprados lá na porta mesmo, né? E também nas nossas casas, na nossa casa de missão. Aí no cartazinho que está aparecendo na tela de vocês, tem o telefone da nossa casa de missão, caso queira comprar antecipado. Mas lá na porta mesmo você pode adquirir o ingresso. 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Até as 5 horas. E às 10 e meia da noite nós temos a missa, né? Olha que legal. Eu sei que é difícil ter uma missa durante uma balada, mas nessa tem. Ah, mas é animado demais, gente. E aí depois nós temos o DJ, que vai tocar ritmos variados, né? O DJ aqui de Manaus e também outro que está vindo de São Paulo. Depois nós temos o show e o restante da noite com muita dança, muita música. Ministério Aliança de Misericórdia. Deixa eu falar com a Danube e com a Tatiana aqui também, né? Que estão aqui. E aí, como é que é para vocês fazer esse show assim, participar desse evento? Ai, Márcia, para nós é uma alegria. Primeiro por estar aqui em Manaus, né? Que para nós é uma terra especial, uma terra de missão, né? Para qualquer missionário. Então é muito significativo para a gente e poder evangelizar através da arte, através da alegria que a juventude se sente atraída, né? E a gente já viveu tantas experiências maravilhosas de vidas restituídas, de encontros verdadeiros, né? Então a gente fica muito feliz e muito agradecido também. Tatiana, como é que é chegar aí e arregimentar aí um monte de jovem, todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo, sem drogas, sem bebida? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Testemunho de uma pessoa que se diverte muito, não bebe, não fuma, que sou eu. E a vida é muito alegre, minha gente. Eu vou logo avisando para vocês que é muito bom viver assim, né, Tatiana? É isso mesmo. Tem a passagem que fala, não vos embriagueis com vinho, que é a fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o fruto que o Espírito Santo dá é essa alegria que não precisa buscar, não precisa ter motivação através do álcool, de uma droga, de nada disso. E a gente pode ter essa liberdade que é esse fruto do Espírito Santo que dá através de nós e a gente é capaz de se alegrar por isso. Só que você só se alegra se você buscar o Cristo, tá? Tem que ir lá, tem que ir atrás, tem que correr, tem que deixar a porta do coração aberta para ele entrar. É mais ou menos assim que funciona, viu, minha gente? Está aí, está dado o recado, o pessoal que quer curtir muito, refletindo, participando da missa, vai ser hoje lá no Manaus Plaza, que começa às 22 horas até às 5 horas da manhã, 10h30 a missa, né, Júlio? 10h30 começa a missa e quem quiser adquirir os ingressos, não pode deixar de participar, está vendendo lá no Manaus Plaza e também no endereço ali que estava aparecendo no vídeo ainda há pouco. O CD, compra lá, como é que faz para adquirir o CD? O CD também, pode comprar lá através do nosso site, www.misericordia.com.br, mas nós estaremos vendendo lá também esse CD que a gente acabou de lançar, que é um dos lançamentos oficiais que nós estamos fazendo. E no final de semana também, no sábado, nós estaremos em Balbina, ali perto do Presidente Figueiredo, fazendo um show por lá também. Pessoal lá da região, de repente, se quiser chegar no show, vai ser também uma alegria receber vocês também no sábado. Então, hoje à noite, aqui em Manaus Plaza e lá em Balbina amanhã. Ok, show de bola. Quem quiser telefone para contar, está aí na tela. Quem quiser se informar um pouquinho mais sobre esse show e como é que vai ser a programação aí, fiquem à vontade e liguem. Júlio Neto, que é missionário da Núbia Tatiana, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Deus abençoe, parabéns pelo trabalho de vocês. Deus abençoe vocês também, muita força e fé para influenciar positivamente esses jovens aí hoje, viu? Amém. Amaral, é contigo. Bacana, obrigado a todos. Márcia Lasmar, principalmente, 1156. Deixa eu te falar uma coisa, Márcia, a gente sempre fala aqui de problemas envolvendo a comunidade. Hoje vamos trazer a solução de um que nós mostramos que diz respeito a uma ponte sobre o Igarapé do Gigante, na zona centro-oeste da capital, especificamente no Lírio do Vale. Nós mostramos que havia um problema e um risco para aquelas famílias daquela área, mas finalmente a obra foi concluída trazendo um alívio, um alívio de verdade para aqueles moradores e é o que a gente mostra em destaque na tela do programa agora, na comunidade. Solta aí, diretor. Em janeiro, dona Rosemar apareceu no programa agora. Na época, o muro da casa dela tinha desabado junto com a ponte do Igarapé do Gigante, no Lírio do Vale. O que foi dito para a senhora? No momento até agora, nada. Só disse que tem que aguardar o término da obra, né? Eu estou aguardando eles virem chegar comigo e ter uma solução. O acesso de veículos foi normalizado na área. Eu tenho a agradecer ao programa porque ele nos deu uma força muito grande, né? Que já tinha vindo outras emissoras aqui e não foi mesmo que nada. E o programa veio aqui, filmou, reivindicamos a ponte e agora eu estou agradecendo, né? Graças a Deus foi construída e eu só tenho a agradecer ao programa, né? Do programa em tempo. Mas dona Roseli pede que os ônibus que passavam pelo local retornem à rota. Com dificuldade de locomoção, ela anda a mais de dois quilômetros todos os dias. Eu tenho um problema na minha perna e eu tenho que descer e subir essa ladeira todo dia, né? E se ele voltar a passar lá em cima novamente, vai melhorar bastante, 100% para a gente, porque eu não vou ter mais que estar descendo. Eu desço aqui 20 para as 6, eu pego o ônibus aqui e agora 20 para as 6, descendo. Com o término da obra da ponte, dona Raimunda aguarda ser indenizada. Ela teve a casa demolida para que as máquinas tivessem acesso ao local. Demoliram a minha casa, as outras casas que caíram, eles já estão ajudando e a minha, nada. Como vocês estão vendo, o rapaz veio aqui na segunda-feira, disse que na terça-feira o material estava sendo arriado aqui. E o que você está vendo é isso aí, ó. Não teve a casa indenizada e nem reconstruída? Nem reconstruída, até agora, nada. Resposta aqui rapidinho, que a Rua Santo Inês não está incluída no itinerário estabelecido para... Não é isso aqui, não. Mandaram a nota da SMTU aqui, diretor, que lindo, hein? Você está falando de infraestrutura no livro do Vale Garapé do Gigante, né? Porque a gente percebe que foi feita uma obra de reestruturação, está bacana a obra, parabéns a Seminf. Agiu rapidamente, tem que aproveitar realmente esse período de verão, a obra ficou legal, mas só que tem gente que precisa ser indenizada, por exemplo, essa moradora que teve a casa completamente destruída devido à obra. Agora vai precisar de uma ajuda de custo para ela reconstruir a casa dela, ou se não, a prefeitura a realoca em uma outra área, não pode continuar desse jeito. E aí os moradores reclamaram aqui do ônibus, né? Que é a linha 216. Começa falando de uma coisa e termina falando de outra, né? A gente começa falando de uma coisa, né, meu amigo, e termina falando de outra, é um outro problema que diz respeito à linha 216, que não passa no local. E aí, lá na Rua Santo Inês, a rua está pronta, a ponte está pronta, não tem mais motivo, tem que restabelecer a linha 216. Os moradores pedem que a SMTU restabeleça, né, restabeleça a rota da linha. Por meio de um documento, eles enviaram, aliás, uma solicitação à SMTU, que vai avaliar pelo setor de planejamento e vai dar uma resposta. Tá aqui. É inacreditável, né? Esse tipo de nota aqui, deixa eu falar uma coisa. Alô, SMTU, não mande não. Mande não que isso é falta de respeito com a produção do programa, inclusive com a população. Mande uma solução. Bote o ônibus pra andar de novo aqui na rua e resolver o problema de quem anda essa ladeira todinha. Vai reavaliar, replanejar, que conversa fiada é essa? Agora que eu li isso aqui, a gente recebe aqui de última hora, agora que eu li, não tem que reavaliar nada, não tem que... A ponte tá pronta, bota o ônibus pra rodar e resolver o problema da população, que já sofreu pra caramba com a infraestrutura. Olha aí, o pessoal ainda tá trabalhando. Volta essa imagem aí, Cristiano. Volta aí, Gesiel. O pessoal ainda tá trabalhando ali, ó, embuçando a parte do hip-hop que foi refeita. Bacana, a obra tá legal. A drenagem foi feita no Igarapé, dificilmente vai alagar agora, né? Olha a altura que tá isso aqui. Dificilmente vai alagar quando vier a chuva. Então, agora falta o ônibus, a linha 216, bota a linha pra rodar. Tem conversa fiada de planejamento, de setor. Isso é burocracia e de burocracia o Brasil já tá cheio. Bota 216 pro itinerário antigo, que as famílias estão precisando do ônibus pra ir trabalhar e levar os filhos pra escola. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Continue ligando e participando. Que bom que a gente mostrou um problema resolvido. É solução que chega aos moradores do Lírio do Vale, na zona centro-oeste da capital. Ponte do Gigante reestabelecida, a ligação ali. E agora só falta o ônibus. A gente espera que rapidamente isso seja resolvido. Enquanto isso, boa tarde pra você. 12 em 1, Marcia Lasmar tá chegando, trazendo dica, dica especial. Você já sabe, ela não traz outra coisa. Coloca aí, Marcinha. Amaral, a gente faz tanto sacrifício pra acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil e, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você encontra Imecap Redutor de Medidas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo! Muito bem, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde pra você. Tem ligação na linha do programa da comunidade Alô? Alô! Quem fala? Meu nome é Isabelle, Isabelle Barreto de Souza. Ê, filhinha! Boa tarde! Acabou de mandar uma mensagem aqui pelo Zap Zap, né? Pai, eu queria lhe desejar muitos anos de vida, hein? Obrigado, meu amor, minha paixão. Muito obrigado. O que está mostrando eu vermelho aqui, hein? Precisa mostrar? Eu adoro. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe, te guarde sempre. Vocês são o motivo de eu estar aqui todos os dias de pé. Obrigado mesmo. Obrigado pela ligação. Ela fala pouco, diretor. Ela é que nem eu. Só fala muito quando está em outras condições, com as colegas na escola. Aí a gente fica numa coletiva lá dentro do switcher, né? Ah, é? É. Cadê a Isabelle? Está na linha ainda, Isabelle? Isabelle, está na linha ainda? A gente ficou numa coletiva que o Ivan me chamou... Olha aí. Naquele olho, a Maracu já conhece, né? O... Ela está na linha. O que eu faço? Põe para falar que ela é que manda, rapaz. É a filha do homem? A filha do homem tem que falar? Isabelle? Isabelle, está aí? Alô? Oi, Isabelle. Tudo bem? É um prazer te conhecer, viu, Isabelle? Aliás, te revê, que eu já te vi uma vez no Shopping Comaral, né? Ela realmente é monossilábica, né? É. Qual? Fala pouquinho, né, Isabelle? É, porque ela não está ouvindo direito lá. Está ok, Isabelle. Tem problema não, né? Olha, eu vou lá com ele. Peraí que eu vou lá. Eu vou lá com ele, que ele está aqui, ó. Vermelho. Não, já está meio tapálido já. Ele não está mais vermelho, não. Mas quando já? Obrigado, filhinha. Obrigado mesmo. Isso a gente que ligou, não. Tá, eu sei disso. Obrigado. Um abraço especial para ela, para minha ex-sogra, Dona Neu. Dona Neu, que é a Isadora, que está falando que ama. Obrigado, Dorinha. E aí, a Dona Neu lá é uma avó e tanto cuida bem dessas crianças. Não é brincadeira, não. A ela também eu estendo esse abraço especial. 12 e 4. Dê samba para a Dona Neu, para o seu Carlos e para a Isadora e Isabelle, minhas filhinhas maravilhosas. Antes disso, Marcelo Asmã, eu preciso falar aqui com o Prata. Prata, apresenta essa banda. O pessoal está em casa querendo saber, rapaz, de vocês. Vamos lá. Grupo de samba aqui no Cavaco. Melhor cavacinista de Manaus, Max Barros. Então, peraí, rapaz. Vamos lá. É de samba ou é de samba? De samba. É. De samba. Então pronto, estou falando sério. Está certo, está certo. Certinho desde o início. Está certo. Bacana, apresenta então todo mundo aí. Vamos lá. Max no Cavaco. No Tantan aqui, meu amigo. Renatinho. Renatinho. No Pandeiro, nosso parceiro aqui, Vitinho. Aqui na Batera, nosso parceiro Emerson. E no Violão, nosso violonista internacional, o Russo. A formação é nova, né? É nova, tem nove meses, mas graças a Deus, apesar do pouco tempo, a gente já está caminhando legal aí na estrada, fazendo vários shows. E é isso aí. Como é que está a agenda de shows aí? Bom, a gente tem no Copacabana, choperia. Domingo agora, o pagodão do Copa. A partir das 19 horas, o grupo de samba vai estar fazendo um som gostoso lá para a galera. E tem sábado também, uma festa privada, um arraial. Tem que faturar, né, meu amigo? Com certeza, a gente faz qualquer negócio. É nessas aí que o caboclo ganha aquele extrazinho, né? A gente toca casamento, batizado, o que chamar a gente está fazendo. E mostra também que em festa de São João, em festa junina, não tem só forrozão, né? Tem samba! E até porque o nosso grupo tem uma característica que é interessante. A gente faz muita releitura, né, dos hits do momento. Então a gente toca forró, sertanejo, a gente vai até fazer um sertanejozinho agora, no ritmo de pagode para vocês. Rapaz, o Vitinho eu já conheço, rapaz, de outros carnavais. De vez em quando ele aparece aqui no estúdio, né? É verdade, o Vitinho é do Juventude do Samba, né? Ah, tá, tá. Deu ajudar a gente hoje. Vem cá, Vitinho, vem aqui na frente, mostra aqui o que tu faz de graça com esse pandeiro, rapidinho. Mostra aí, solta, solta. Esse é o Vitinho, meu amigo. E beleza, é para você que está em casa, 12h06, uma boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo e volta, mas com muito som. Obrigado, Prata, pela participação. Prazer, nossa. Muito sucesso para vocês. De samba no programa agora, solta o som. É o braço, Ícaro, fazendo aniversário hoje. O grupo que me ouve, tamo junto. Assim. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, em meu coração indo contra a razão, sentimento. Não se desfeja cair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo o seu. Ainda sou o mesmo. Bobo, apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Mas só sei que a vida é mais colorida. Com você, com você. Tia Samira, Raíza. Tia Maria. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, em meu coração indo contra a razão, sentimento. Não se desfeja cair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo o seu. Ainda sou o mesmo. Bobo, apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Com você, com você. Ainda sou o mesmo. Bobo, apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Com você, com você. Eu só sei que a vida é mais colorida. Eu só sei que a vida é mais colorida. Eu só sei que a vida é mais colorida. Eu só sei que a vida é mais colorida. Obrigado.